Boa tarde, quase boa noite nesse momento. Hoje nós estamos aqui no município de Ciro de Ciro de Fato, construindo 14 escolas municipais e mais uma escola de aula. O meu balanço e o balanço que a gente faz com a gestão educacional é que a harmonia prevaleceu. A harmonia, a eficiência, o que foi trabalhado, foi assim planejado. Em 2015, nós optamos por estender esse nosso projeto de cirurgia, desse ano, a gente trouxe para a vila principal, outra cidade, um tema muito bacana, esse tema ele é conhecendo, valorizando e respeitando as profissões, e assim o profissional tem que ser respeitado, que ser organizado, e claro, no clube, no topo, a gente tem o professor, porque o professor, ele é o profissional, que foram profissionais, a nossa atenção vai homenagear todos os profissionais, mas também homenagear nossas profissões, que estão trabalhando, que trabalharam, como você pode ver, hoje recebendo aqui mais de 12 mil espectadores, 10 bandas marciais e panfarras, então assim, eu considero o evento de hoje um sucesso. Secretário, saiu aí recentemente a nota do IDEB, qual a avaliação que deu para fazer da nota que saiu esse ano aqui em CUITED? Bem Felipe, nós já sentamos, o Núcleo Europeo Pedagógico já sentou, e fez uma avaliação, assim, a gente não vai dizer que ficou feliz, mas a gente comparou, essas avaliações, elas são resultados de avaliações que foram feitas em 2017, e também de resultados de transferências, resistências em 2016, o profissional que nós encontramos em 2017, nossa cidade, ele estava completamente desmotivado, era um histórico de oito anos, oito anos sem respeitar o reajuste do magistério, além disso, nós tínhamos profissionais que estavam precisando realmente de uma capacitação maior, nós já sentamos, já avaliamos, se você observar bem, em termos de município, os anos iniciais do fundamental, eles permaneceram no mesmo índice, infelizmente, nos anos finais, e principalmente, a avaliação que foi feita em matemática e português, nós tivemos realmente uma redução, que a gente vai fazer uma reavaliação, a gente já sentou, a gente já localizou os efeitos, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça até em 2019. Agora é definir estratégias para mudar essa realidade? Nós já definimos já, esse ano inclusive, nós somos o Novato do Novato, eu posso dizer a você seguramente, somos o município do Novato do Novato, que tem o maior reajuste, reajuste de 10%, acima do Físico Magistério do Nego Nacional, já está com ações continuadas, com EJA, educação infantil, anos finais, anos iniciais, separadamente, estamos focando, incentivando as caixões, a língua portuguesa, na verdade, que é o que é avaliado pelo Saeb do Brasil, e se Deus quiser, no próximo ano, já vai te estar mostrando os resultados positivos desse nosso esforço.